Hoje pudemos ver o adiantar da obra, estamos também em trabalho de parceria com a AMA, a afinar os outros procedimentos que são necessários a cautelar e estamos a prever que os trabalhos estejam concluídos, eu não gostaria de apontar datas, mas talvez daqui uns dois, dois meses e meio, esta obra já esteja concluída. Esta loja de cidadão é uma grande reivindicação da Câmara Municipal, mas também da sua população, portanto quem conhece o historial sabe que tem sido um longo caminho até chegarmos aqui, finalmente aqui chegados, este espaço e este equipamento é sem dúvida uma mais-valia para a população, porque vai ter num único espaço reunidas diferentes entidades e que sem dúvida alguma lhe irá facilitar muito essa procura porque hoje os serviços estão divididos, queremos ir tratar do cartão de cidadão, temos que ir ao Seixal, as finanças estão aqui mais próximas, mas também num espaço que não comporta um atendimento também maior. Esta loja de cidadão reúne todos estes serviços para poder servir a população.